Fala galera! Demorou, mas chegou! Então, como eu prometi em um dos vídeos passados, eu vou fazer agora uma manutenção, não só manutenção, uma reposição de peça quebrada nessa guitarra aqui, que é minha. Olha que beleza de guitarra! Floyd Rose original, MG8185 ativo, traste extra jumbo, uma baita guitarra escala em ébano, o braço é interiço também, é uma Jean, Jack Vincent Signature. O que aconteceu nela? Espanou o carrinho da ponte. Então, eu fiz o pedido, chegou, tá aqui os carrinhos, eu comprei todos eles novos, vem com o kit parafuso, vem com as travinhas e tudo. Então, a gente vai trocar. O primeiro passo, eu não vou filmar isso porque vai demorar muito, não há necessidade, é pegar um paquímetro, você tem que ter isso para você poder fazer esse tipo de manutenção e tirar as medidas da altura de cada carrinho, ok? Você vai tirar a medida da altura dele. Por quê? Cada carrinho tem uma altura diferente. Então, a ideia é seguir a curvatura do braço, o braço da guitarra a gente já sabe, eu expliquei que ele é assim, ele tem uma curvatura. Então, a gente já supõe que os carrinhos do meio vão ser os mais altos, depois os laterais aos do meio, os adjacentes, serão mais baixos em relação aos do meio e os últimos, misão e misinha, serão os menores. Então, a gente separa ele de dois em dois por medida, tá? Por espessura. Então, eu vou fazer isso, eu vou deixar separado aqui tudo certinho, ainda não fiz e depois eu já vou partir para trocar todos os carrinhos. A gente vai retirar as cordas e trocar ele, tá? Os carrinhos, no caso, depois afinar a guitarra, regular as oitavas, regular a ação de cordas. E eu vou dividir esse vídeo em várias partes, para vocês poderem acompanhar melhor, senão vai ficar muito grande. Vou dividir por regulagem de tensor, que vai ter que regular o tensor, por colocar as cordas, agora os carrinhos, depois as oitavas, depois a ação das cordas, tá? A altura das cordas. Então, vamos lá. Bom, aqui, conforme eu já expliquei, no outro vídeo, só vocês fuçarem aí no canal, se não achar, para trocar, tirar, no caso, eu não vou trocar, porque essas cordas aqui estão novas. O jeito que eu coloquei, espanou o carrinho. Acho que ele já estava para se perder já. Como eu já expliquei, para trocar, tirar a corda de guitarra com microfinação, flanelinha dobrada, tá? E a gente coloca debaixo da ponte aqui, ó, para ela já ficar erguida, do jeito que está aí, tá vendo? Aqui ficou até um pouco mais do que precisa, assim já dá, ó, pronto. Assim ela fica inclinada. Agora, obviamente, eu estou soltando, acho que não está pegando aí, eu estou soltando as tarraxas aqui em cima, a afinação dela. Deixa eu pegar o enrolador de cordas assim, mais rápido. só afrouxar as cordas, não tem segredo. E não usa afrouxar muito, não. Um pouco só. Pronto. Falta só a visão. Pronto. E agora, com a chave ali, a gente solta o parafuso. Esse aqui já está solto. Sempre com cuidado para não estragar a guitarra. A corda vai sair. Aperta de novo para não perder a trava que fica ali dentro. Ok? Faz isso um por um. Eu nem vou tirar as cordas das tarraxas, porque a corda é nova, foi colocada e nunca usada. Reaperta para não perder a travinha que fica aqui dentro. Já na hora de colocar o outro, vocês vão ver. Ok? Faz isso aí. De novo, o mesmo procedimento. Eu não vou retirar a ponte daqui. Ou melhor, talvez eu retire para dar para fazer um outro vídeo. Ok? Então, aqui a gente retirou. Vamos ver. Melhor, não vou retirar a ponte daqui, porque já está tudo com as molas lá atrás, está tudo certinho. Vai ser um serviço à toa fazer isso. Ó, reapertei. Ok. Então, eu tirei praticamente as cordas daqui. Agora eu vou ter que dobrar a planela, porque a pressão da mola está grande lá atrás. Coloca a planela aqui de novo e deixa ela assim. Ok? Dei uma desfocada. Bom, eu resolvi. Eu vou retirar a ponte daqui, que vai ficar mais fácil para fazer os ajustes. Então, a primeira coisa, eu vou tirar a alavanca, vou virar a guitarra de cabeça para baixo, tá? Deixa eu só tirar as cordas daqui, colocar a corda com cuidado para cá, para não riscar o corpo da guitarra. E com uma chave Philips, a gente vai soltar o escudo. Não quero usar a parafusadeira aqui, apesar de eu usar bastante, mas como vocês podem ver, um instrumento que tem uma pintura um tanto quanto, um acabamento bem feito e delicado, eu não quero correr o risco dela escorregar e pegar na pintura. Então, eu prefiro ir manualmente mesmo, para não ter problema. Ok? Aqui. Já estou tirando. Ok. Bom. Separo os parafusos num lugar onde não vai perder. Vamos tirar. Vou tirar esse plástico daqui, que faz tempo que está aqui. Eu nunca tirei. A guitarra era... Desde quando eu comprei ela, eu comprei ela nova. Mas já faz muito tempo que eu tenho ela. E ficou com esse plástico aqui. Então, vamos tirar, porque... Isso aqui já está feio, já. Depois a gente vai limpar aqui. E tira essa colinha dele aqui. Pronto. Deixa eu jogar isso aqui no lixo. E agora, vamos soltar as molas. Como que a gente vai fazer isso? Então, desse lado aqui, as molas estão fazendo força para trás, tá? Então, isso é fácil de entender. O que a gente faz? A gente pega um alicate de bico. De preferência como esse aqui, que tem o biquinho torto. Pega na ponta da mola aqui, ó. E puxa com cuidado, ó. Até ela soltar. Soltou. Mesma coisa na da lateral. E agora na do meio. Pronto. Retirou as molas do sistema Floyd Rose. Agora, na hora que eu desvirar, automaticamente, praticamente, toda a ponte não vai sair junto com a guitarra. Vai ficar na bancada. Saiu porque está encaixada no pivô. Está com a planela. Agora, ela só sai na minha mão. Está vendo? E a guitarra está sem a ponte. Só está com os pivôs. Aqui ela tem uma folguinha, está vendo? No pivô a gente vai retirar isso também. Tá? Essa folguinha tem que sair daqui. Porque essa folguinha, na hora de você usar a alavanca depois, prejudica muito a precisão. Então, a gente vai ter que retirar isso. Eu vou ensinar como retirar na continuidade desse vídeo. Porque agora, no próximo vídeo, a gente já vai separar as peças e fazer a troca. Senão, o vídeo vai ficar muito longo. Então, vamos pular para a parte 2 agora. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Então, vamos lá.